Música Levantamento apontam que cerca de 800 mil pessoas se matam no mundo. É um caso de suicídio a cada 40 segundos. Para diminuir essa estatística, grupo de voluntários ajuda quem tenta tirar a própria vida. Depressão, falta de esperança, solidão e desespero. Sentimentos que, se não forem tratados, podem levar uma pessoa a praticar o suicídio. Em alguns casos, quem está prestes a cometer o ato, planeja tudo e não avisa ninguém, nem mesmo as pessoas mais próximas. A ocorrência de suicídio é constatada em todos os países. O Japão está entre os lugares que tem o maior número de casos. Só no ano passado, mais de 25 mil pessoas se suicidaram no país. Em nome da honra, muitos jovens japoneses tiram a própria vida. Segundo o governo japonês, o 1º de setembro é o dia que, historicamente, o maior número de jovens com menos de 18 anos comete o suicídio. De acordo com as estatísticas, 800 mil pessoas se matam no mundo a cada ano. Um caso de suicídio é registrado a cada 40 segundos. Só no Brasil, são 12 mil casos por ano. Para este psiquiatra, todos podem ajudar a evitar um suicídio. Basta ficarmos atentos aos sinais de comportamento das pessoas. Para algumas pessoas, elas chegam a se abrir, exatamente. Ela esboça desespero, ela demonstra sinais de alteração de comportamento, um certo isolamento. Às vezes, ele pode estar em um grau de desesperança muito grande, que ele não encontra saída para o que está acontecendo. E vale a pena, às vezes, um familiar pegar no braço e levar até um profissional. Estudos mostram que as mulheres tentam mais suicídio que os homens, mas são eles que mais praticam. Em 2011, o auditor Danilo chegou perto da morte depois de ingerir uma dose de veneno de rato. A tentativa de suicídio foi uma decisão errada que ele tomou para fugir dos problemas. Você começa a ter pensamentos negativos, tudo o que acontece na sua vida parece que direciona para isso. Você acha que você não é a pessoa que não tem solução. Você acha que a sua vida não tem solução, você é a pessoa que atrapalha os outros, que atrapalha a sua vida. E que não tem volta. Esse é o problema. Você acha que não tem volta. Graças à família, ele foi socorrido a tempo e levado às pressas ao hospital. Mas, por pouco, não perdeu a vida. Danilo relembra o pior momento dessa experiência. O pior momento foi o momento que eu tomei o veneno, cara. É um gosto horrível. E ali parece que te acende uma coisa dentro. Você percebe que dali para frente realmente não tem volta. Sabe? Hoje, recuperado e sem nenhuma sequela, ele não tem nenhuma dificuldade de falar sobre isso. E o motivo é simples. Mas para muita gente, falar de suicídio ainda é um tabu. E a desinformação só faz aumentar as estatísticas. CVV, boa tarde. O atendimento do CVV funciona durante 24 horas. Voluntários trabalham de forma revezada. Ninguém precisa se identificar ao telefone. Basta ligar 141 e abrir o coração. A ligação pode ser feita de qualquer lugar do país. Além do telefone, o atendimento também pode ser feito pela internet ou na própria unidade do CVV. Em qualquer situação, haverá sempre um voluntário disponível para ouvir a pessoa. O CVV, Centro de Valorização à Vida, existe desde 1962. Hoje, são cerca de 70 unidades espalhadas por todo o país. Eu estou aqui com a Elaine Macedo, que é uma das voluntárias do CVV há cerca de 20 anos. É isso, Elaine? Qual o maior desafio que vocês têm aqui? Falar sobre a prevenção do suicídio e trazer esse tema à tona na sociedade, que é um tabu. Isso ajuda as pessoas a se conscientizarem do problema e trabalhar de uma maneira mais clara, porque é possível prevenir o suicídio. O CVV está disponível para acolher as pessoas que estão sofrendo, angustiadas, desesperadas, para oferecer apoio, amor e amizade de uma maneira que não vá julgar essa pessoa e nem condenar pelo que ela está sentindo, e sim ajudá-la a desabafar. Porque falar a respeito do que está te angustiando e o que está te fazendo sofrer é sempre o melhor caminho. Você anda muito agitado com os afazeres do dia a dia? Não consegue se desligar para dormir? Esses sintomas podem estar ligados à síndrome do pensamento acelerado. Saiba mais sobre isso na reportagem especial. Você anda ansioso? Vive preocupado com as atividades do dia a dia? Tem dificuldades para dormir? Se você também sofre com esses problemas, pode estar passando pela síndrome do pensamento acelerado. Ela acaba acometendo pessoas que vivem no cotidiano, principalmente de cidades grandes, de grandes metrópoles, por conta do excesso de informação, o excesso de estímulo. A pessoa começa a se sentir massacrada pela rotina que ela está inserida. Começa a achar que 24 horas num dia é pouco tempo para conseguir realizar todas as tarefas que tem que realizar. Considerada por muitos especialistas como o mal do século junto com a depressão, o pensamento acelerado é na verdade um reflexo da síndrome de ansiedade, que acomete um quarto das pessoas do mundo inteiro pelo menos uma vez. Débora de Jacareí é uma dessas e percebeu que havia algo errado quando seus amigos começaram a reagir ao seu pensamento desenfreado. Lembrava de muitas coisas, só que eu misturava fatos do presente com as minhas ideias novas, assim, geniais, entre aspas, com o passado. E os meus amigos começaram a perceber isso. Junto com o grande fluxo de ideias, Débora sofreu com insônia e falta de apetite. Ela diz que a criatividade e uma alegria excessiva também transpareciam, mas que esses também são alertas do corpo. A gente precisa buscar o autoconhecimento para descobrir quem a gente realmente é, que é uma coisa muito mais profunda, muito mais interior do que exterior, né? É importante que você encontre alguém que te ajude a dizer assim, ó, tá, então vamos colocar no papel o que você vai fazer de hoje em diante. Para quem está passando pela mesma situação, atividade física, acompanhamento profissional e boa alimentação podem combater a ansiedade. Eu descobri que se eu pudesse fazer natação, caminhar ou correr, quando eu acordasse com o coração acelerado, isso resolvia. A alimentação vai ajudar, sem dúvida, a você ter o domínio sobre as emoções. E às vezes eu pergunto para as pessoas assim, o que é mais difícil, lidar com o apetite ou com as emoções? Fique agora com a entrevista do dia com José Carlos Cataldi. Hoje nós vamos falar para muitas pessoas que estão entrando em paranoia e desespero por conta do desemprego. Vimos aí cessantes noticiários dando conta de que há 10 milhões de desempregados por conta da crise. E essa crise, existe de fato? Será que seria algum tipo de manobra? Nós vamos tirar todas essas dúvidas hoje. Estamos recebendo aqui o Dr. José Roberto Miranda, ele é advogado, é um especialista na área de RH e vai nos falar aí muitas coisas importantes, inclusive para a retomada do caminho da glória, né? A busca do emprego. Recomeçar, né? Como vai? Satisfação em tê-lo conosco. Eu que agradeço de estar aqui compartilhando com vocês um pouco da minha vivência, né? Existe crise mesmo? Porque muitas vezes a gente olha assim o cenário e não vê, não faz a leitura do que existe por trás do negócio. Eu me lembro que nos idos de 1964 houve uma greve de ônibus e muita gente entrou de gaiata no navio porque na realidade a greve não era de empregado não, era de patrão, querendo forçar o aumento do preço da passagem. Essa crise é tudo isso que o pessoal fala ou tem algum tipo de jogadinha por trás do... Olha, a minha visão, eu acredito que não temos uma crise tão desesperadora como o pessoal está imaginando. Acho que eu já passei por tantas crises, passei por tantas situações, né? Nós tivemos aí época de petróleo, inflação. Então sempre há um reajuste. Ela está um pouco mais assustada. Eu penso que talvez seria mais uma queda de braço entre governo e empresas. Qual que é essa queda de braço? Só tem uma forma de forçar talvez a população a se conscientizar ou atuar ou agir. Desemprego. Claro que a gente tem um cenário aí mundial que dá uma ideia de crise, mas todas as crises que eu já vivi, que eu já vivenciei, entrei, saí, entrei, saí e estou vivo aqui até hoje e aprendendo a contornar. Como é que a gente deve fazer um currículo? Porque antigamente queriam que botasse o retrato do sujeito no currículo. Depois me disseram que não bota mais o retrato porque é uma espécie de segregação, pode ser visto até como uma forma discricionária da escolha do candidato por cor, por beleza física e tudo mais. Bota o retrato, não bota o retrato? Eu falo o seguinte, retrato não se coloca porque o selecionador tem que contratar pela competência, não pela beleza. Então, se não for para um trabalhado de entrevistador, não tem necessidade nenhuma de colocar retrato. Não se coloca retrato em currículos. O que se coloca é a qualificação, desenha-se bem a qualificação. Em época de crise, o currículo tem que destacar, tem que ser mais chamativo. Exatamente a regiaria curricular faz isso. Ele busca as informações que o selecionador precisa e coloca em destaque. Um currículo hoje com uma vaga de emprego, antes de um currículo, uma vaga de emprego hoje, quando divulgada, o selecionador recebe de 50 a 100 currículos de uma vez. Então, o que é que ele dá? E ele não tem tempo para ler tudo, porque 50 currículos com duas páginas, seria um livro de 100 páginas. Ninguém lê um livro de 100 páginas. Quanto mais enxuto, melhor. Quanto mais... A primeira leitura que a gente faz da sua fala. Quanto mais apresentável, melhor. O que é que ele faz? Informe para o selecionador de imediato o seu conhecimento que ele está buscando. Porque o selecionador, ele escolhe um currículo em 10 segundos. Ele olha, primeiro, se está dentro da vaga que ele está querendo. Se a pessoa esquece de colocar qual que é a vaga que ele está disputando, está fora. Depois ele olha se está dentro da qualificação de escolaridade que a empresa pede. E, por fim, ele busca o conhecimento profissional, que é o calcanhar de Aquiles. Ele, de terceira visão, passa a ser o mais importante. Se não tiver, se ele não achar de imediato, se ele tiver que garimpar, se ele tiver que ficar lendo o currículo lá, deixa eu ver se está aqui, deixa eu ver se está aqui, deixa eu ver se está lá, está fora também. Porque o selecionador, ele não tem tempo. Hoje tudo é dinâmica, fast food. Então, 100 currículos eu tenho que achar de imediato. Na engenharia, eu busco deixar em primeiro plano, imediatamente, a informação da vaga que a pessoa está disputando. É o conhecimento que ele tem que deve ser destacado. Tem gente que acha que deve fazer o currículo com 10 laudas e falar que fez o curso daqui, o curso dali. E tem gente que chuta um pouquinho também, né? Eu vou lhe pedir para falar sobre isso na continuidade da entrevista daqui a pouco. Olha só, currículo, hein? Coisa importante no momento. Acompanhe ainda hoje no Repórter Setorial, a segunda parte da reportagem especial que dá dicas de como prevenir doenças fazendo apenas ingestão correta de água e sucos naturais. Voltamos já. Música Música